Galerinha, vamos lá, eu queria que vocês apenas trabalhassem essa ideia inicial de inércia, mas já vamos também aproveitar depois da correção, discutir uns outros pontos bacanas aqui sobre essa matéria. Lá na página 3, que pedi para fazer o 0517, que fala o seguinte, um observador vê um pêndulo preso ao teto de um vagão e deslocado da vertical, como mostra a figura a seguir. Então, tem lá um vagão, nesse vagão tem um pêndulo preso no teto, deslocado da posição que seria natural, nós olharmos, tem aqui os pontos A e B, e ele fala o seguinte, sabendo que o vagão se desloca em trajetória retilínea, ele pode estar se movendo de A para B com velocidade constante. Não, velocidade constante é um absurdo, porque se eu estivesse com velocidade constante, não teria por que o pêndulo estar daquele jeito, até porque estar em velocidade constante, ou estar parado para a natureza, é a mesma coisa. Se fosse acelerado, ele iria. É, exatamente, tem que ter aceleração para aquilo que está acontecendo. Isso foi uma coisa que eu demorei a aceitar, gente, eu nunca vou me esquecer, porque eu sou de ir falando o seguinte, Otávio, se tu tiver um vagão com velocidade constante, ou parado, e esse vagão não fizer barulho do atrito, do vento passando, tu não tem como descobrir se ele está parado ou em repouso, se ele está andando com velocidade constante ou em repouso. Não existe o que fazer lá dentro, que experiência que tu faça lá dentro, que vai dar diferente. Ou seja, estar parado ou em repouso, para a natureza, é exatamente a mesma coisa. Estou dizendo para o corpo que está naquela situação. Então, imagina que isso aqui é um vagão, está fechado, e nós não, não tem mar passando em volta, e não tem trepidação no trilho. Nós não saberíamos, em hipótese nenhuma, dizer se ele está parado, ou se ele está com velocidade constante. E não há o que se faça aqui dentro que possa distinguir o estado do outro. Até porque a gente supõe que nós estamos... Que é um absurdo, nós estamos a 100 mil quilômetros por hora agora, cara. Isso é que é a viagem, está vendo? É a inércia na tua vida, a inércia que dá essa sensação de que eu estou parado, mesmo eu estando a 100 mil quilômetros por hora. Que legal, cara. Então, cuidado, em repouso e MRU, não tem como distinguir. A não ser para quem olha de fora. Lógico, né? Quem olha de fora ou está parado, não, não, não. Mas quem está ali dentro não sabe distinguir. Não, 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 é de cima do que eu falo. É isso aí, é isso aí, show de bola. Galerinha, vamos lá então. A velocidade constante foi retirada da hipótese. A para B, ele está se movendo de A para B com sua velocidade diminuindo. Se ele estiver indo de A para B com a velocidade diminuindo, os objetos que estão dentro querem continuar com a mesma velocidade de antes. Então, eles vão ser jogados para frente. E se é de A para B, aí a bolinha ia para frente. Não, de A para B com a velocidade diminuindo, não. De B para A com a velocidade aumentando. Se eu vou de B para A com a velocidade aumentando, antes a velocidade estava menor. Agora está ficando maior. Os objetos vão querer ficar com a velocidade antiga? Eles vão ser jogados para trás. Também não. De B para A com sua velocidade diminuindo. Se ele está indo de B para A e está aumentando, os objetos dentro do vagão tendem a continuar com a velocidade antiga. Ou seja, com a velocidade maior. E aí eles vão ser empurrados para frente. É isso aí. Letra E. Então, essa questãozinha era justamente para a gente trabalhar aquela ideia de inércia. Porém, nesta aula, ele ainda fala de algumas outras coisas que é importante a gente dar uma discutida rápida aqui. O negócio é o seguinte. Olha só. Primeiro. Aqui em dinâmica, quando a gente fala em equilíbrio, o que significa falar em equilíbrio? É justamente que a força resultante é zero. É isso. Ou seja, se o corpo está em equilíbrio, tem duas situações naturais para estar em equilíbrio. M, R, U. O que é N, R, U mesmo? Ou ainda, repouso. E cuidado, hein, cara. Tu pode afirmar a ida ou a volta. Se a força resultante é zero, tu pode afirmar ou o corpo está em N, R, U ou está em repouso. E se tu vê um cara em N, R, U ou repouso, tu pode apontar para ele e falar resultante é zero. As duas coisas tu pode dizer sem problema nenhum. Se a resultante é zero, tu já supõe. Ou é N, R, U ou é repouso. E se tu vê um cara em N, R, U ou repouso, tu já sabe. A resultante é zero. E essa situação chama-se de estado de equilíbrio. Então a palavra equilíbrio significa isso. Tu vê, né? Só por que tu já me falava ali no começo? Porque às vezes, como eu trabalho com isso há anos, parece uma coisa tão natural que eu já quero sair usando o negócio, né? Mas não, é importante a gente revisar. A ideia de equilíbrio significa força resultante zero. E nessa situação o corpo pode estar em duas possibilidades. N, R, U ou repouso. Outra coisa importante, ó. Massa. Massa, galera, é uma maneira de medir a inércia de um corpo. Certo? Massa é a medida da inércia de um corpo. Cuidado, massa não é peso, hein? Então, ó. Massa, medida da inércia de um corpo. E tu concorda que quanto mais massa o corpo tem, mais difícil é fazer ele andar? E mais difícil é fazer ele parar também, depois que ele começou a andar. Concorda isso comigo? Por isso que os caminhões têm uma velocidade de limite menor, né? Do que os carros no Brasil, concorda comigo? Porque parar um caminhão carregado, meu querido, não é fácil. Assim como não é fácil fazer ele chegar naquela velocidade. Certo? Já corpos com menos massa, é fácil acelerar? É fácil fazer parar. Então, por isso que a massa é a medida da inércia de um corpo. E, lógico, né? Para calcular o peso, a gente usa aquela forma, talvez, a mais usada e mais famosa da física, né? Desde a idade, tu já usa M vezes G. Show de bola. E aí o amigo fez uma pergunta bonita, uma pergunta bem legal. Professor, que história é essa de força centrífuga? Isso sempre me confundiu. Cara, eu passei pelo ensino médio com uma interrogação nessa área. E olha que eu tinha um professor razoável, ele te discutiu bastante. Mas eu não achei clara a discussão. Eu fiquei com uma dúvida no coração. Na faculdade eu ainda estava em dúvida. Só depois de uns 5 anos dando aula, que estudando por conta própria, eu cheguei a uma resposta e vi. Agora eu entendi essa porcaria de força centrífuga. Uns dizem que não existem, outros dizem que existem. Foi até teste de mestrados e doutorados. A existência ou não da força centrífuga. Muito bom, vamos lá então. Para o cara entender essa história de força centrífuga, a gente primeiro tem que saber o que é um referencial inercial. Referencial, né? Tu sabe o que que é? É o ponto, é o sistema usado como referência. O que que é referencial inercial? É o referencial cuja velocidade é constante. Então, é o ponto de referência com velocidade constante. É o referencial com velocidade constante. Tu entende que velocidade constante pode ser em repouso, né gente? Velocidade sempre zero. Ou seja, aceleração não pode existir. Isso é que é um referencial inercial. É o referencial com velocidade constante. Aceleração zero. Para um referencial inercial, não existe força centrífuga. Se tu tá olhando do ponto de vista de um referencial com velocidade constante, ou seja, parado ou em MRU, então não existe força centrífuga. Olha o nome, força centrífuga. É o contrário de centrípeta. Centrípeta aponta para o centro, centrífuga aponta para fora do centro. Na direção do raio, mas para fora da curva. Então, aqui tem um cara fazendo curva. Aqui a força centrípeta, que aponta para o centro. A força centrífuga seria essa aqui. Naquela direção. Então, se eu estou usando um referencial inercial para analisar o corpo em MRU, por exemplo, em MCU, Movimento Circular Uniforme, essa força não existe. Quem existe é a força centrípeta. Certo? Aí o aluno poderia argumentar, mas espera aí, professor, imagine que eu pego um cesto com roupas molhadas e cheio de funinhos e boto esse cesto para girar. A água não vai sair do cesto? Eu diria vai. E sim, se a água saiu do cesto, não foi porque uma força empurrou ela para fora da curva? Delicado isso, né? Mas não, na verdade, vocês sabem, né? Que a água que está encolhida aqui nesse cesto, quando ela for fazer a curva, a água vai querer continuar em linha? Reta. É por isso que a água vai ser expelida. Não é porque vai ter uma força empurrando ela para fora, é porque por inércia, a água continua reta. Concorda isso comigo? E aí ela escoa pelos furinhos. Então, quando a máquina liga o processo de centrífuga, é a inércia que faz a água passar reto e não ser expelida para fora dos... A gente tem a impressão de que a água vai sair assim, né? Certo? Mas a água não. A água é espirrada em linha reta. Só que como os furinhos são radiais, né? As gotículas acabam saindo pelos furinhos, dando uma ilusão de que existe o processo de centrifugação ocorrendo, né? Mas para quem olha de fora, a centrifugação não existe. Porém, agora vamos lá. Olha que legal essa parte. Eu estava olhando com vocês um objeto fazendo curva, não é isso? De fora. Nós estávamos no referencial inercial. Concorda comigo? Está ali o nosso referencial, querendo o centro, nós estamos no mesmo espaço, todos parados em relação ao centro, olhando o fenômeno de fora. Mas agora vamos usar o referencial não inercial. O nosso referencial é ali dentro, dentro do cesto com roupas molhadas. Nós estamos ali dentro agora e nós seremos acelerados, já que um corpo que faz curva tem aceleração do tipo centrípeta. Agora esse referencial, que é o cesto que gira, ele é um referencial inercial? Não. Esse referencial agora não é inercial. E nós que estamos ali dentro, esse cesto não está girando assim não, ele só está amarrado aqui, certo? Está sendo girado aqui. Beleza? Se não eu vou estar só lá, aí vai ficar muito complicado para analisar. Nós que estamos ali, quando formos girar junto com o cesto, o nosso corpo tem inércia. E o corpo que tem inércia tem que continuar em linha. Quer dizer, cara, que na hora que esse cesto chegar para cá, eu vou ficar grudado nessa parede, porque eu que estava aqui quero continuar em linha reta, concorda mesmo? Então daqui a pouco, quando o cesto chegar por aqui, eu estou grudado na parede. Eu queria ter ido reto, só que a parede não deixou a parede ser para cima de mim, e eu não pude ir reto. Compara comigo? Qual é a sensação que eu estou tendo dentro do cesto? Já que eu estou com as costas grudadas na parede do cesto, que tem uma força me empurrando para fora. Eu vou chamar essa força de força centrífuga, mas eu tive que criar aquela força para explicar o que está acontecendo com o meu corpo. Eu não entendo, na verdade, já que eu estou olhando ele de dentro, que é a inércia que está me jogando na parede. Não é uma força maligna que está me jogando para fora. Não existe essa força. Ou seja, a força centrífuga é uma força fictícia para explicar um fenômeno que está sendo observado de um referencial com aceleração. Ou seja, um referencial não inercial. Beleza? Então ela não é uma força de fato. Mas quem está lá girando tem a sensação de estar sendo puxado por essa força. Só devido a inércia. Beleza? Então é muito claro isso. Força centrífuga. Quando que podemos usar essa expressão? Quando estivermos analisando um referencial não inercial. Em referenciais inerciais, que é o que a gente costuma usar, não existe a ideia de força centrífuga. Beleza? Agora tu entende exatamente como é que funciona o processo de centrifugação da máquina. É por Inésser. Certo? Não é uma força centrífuga de fato. Muito bom. Gostei, gostei. Galerinha, acredito que com essa discussão aí vocês vão tirar de letra a tarefinha. A tarefinha para a aula de hoje. Então, página 5 e página 12 da física B. E agora eu vou pegar a apostila ali e vou selecionar 4 páginas que vocês devem revisar. Tá beleza? Dessas 4 páginas eu vou tirar 4 questões. Beleza? E quando eu digo tirar 4 questões é que eu só vou alterar o dado, cara. Tipo assim, é 20, vou botar 15. O raciocínio é idêntico. E uma questão é UFSC. Uma das questões da prova é UFSC. Eu reservo para mim essa questão. Mas é o seguinte, eu tenho a sensação que foi nos últimos 2 anos. Ou é 2012 ou 2013. Então o que você deveria fazer hoje? Baixar uma pastinha lá, UFSC 2011 e UFSC 2012. E ver a prova. Mas assim, não vai fazer toda, cara. Não viaja. Tu vai olhar. Estudei esse ano. Aí tu faz. Não estudei esse ano. Não vi um, não. Não vi. Opa, essa aqui eu vi esse ano. Tu faz. Tu vê o gabarito, depois dá uma olhadinha. Certo? Então é isso. 4 páginazinhas para estudar, mas baixar a UFSC 2012, 2013. Porque eu estou com a sensação de que vai ter um somatório recente. Agora eu vou olhar ali as páginazinhas que estão faltando, galerinha. Só um minutinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.